Rambô 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 significa meio bastão que é metade de um bastão de 1,8m tanto ele tem somente de centímetro também conhecido como San Chacubô San Chacubô significa bastão de três chá chá é uma unidade medita utilizada no Japão o Rambô é uma arma utilizada na escola de Kukushinengi aqui nesse vídeo eu vou mostrar algumas técnicas e algumas formas de utilizar o Rambô agora eu vou mostrar alguns camais camais significa a costura mudem músculo no camais e 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 a outra mão vai e 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 depois pode praticar mais ruim né sem ter essa pausa no centro né e 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 aí e Agora, mawashi, movimento circular, sai para a esquerda, gira, andou, para a frente, golpeia para baixo, com o peso do seu corpo, como se fosse golpear um ataque, um contra-fala, então, direita contra o meu cavalo, agora, koteuchi, koteuchi, vai sair para o outro lado, e girar o bastão, o campo, um, dois, um leve salto, né, desse movimento, no? Atate a tsuki, tsuki, stokara, atate, mamão, Esse movimento, você procura sair bem embaixo, né? Agulho, embaixo, pesca, se esquivando no ataque de espada, e golpeando na gana, nem. Então, carrego, giro, ponto, stokou.